Pessoal, eu vou subir lá em cima, lá eu vou mostrar a laje que eu concretei lá. Acabei de... esse dia eu concretei lá, tá com uns 30 dias já que eu concretei a laje lá. Eu vou mostrar pra vocês lá. Vamos subir lá pra navela. Quando vai chover, de novo, subir lá em cima, lá pra navela. Hã? Quem colocou ele aqui em cima lá? Colocou ele. Colocou ele. Colocou o quê? Hã? Ele esprendeu da cadeira. Subiu a outra escada aqui. Aqui de cima dá pra ver a cidade, quase uma parte da cidade aqui. Olha, olha qual é a cidade, a boa parte da cidade aqui. Pra ver o prédio lá longe. Aqui tá na laje, acabou de concretar a laje. A laje ficou boa. Firmando aqui de cima, de fato, aqui. Sobrado que eu vi aqui. Ali, olha o... Onde so curva ali, aquele azul ali. Vai ver os prédios lá no centro, lá, ó. Aqui lá da frente. Agora isso aqui é o que mais perto, aqui, perto de cá. Lá é lá no centro, lá. Mais longe. E aí é o pronto-socorro. A UPA. UPA do cervezão. Só tá atrapalhando um pouco. Não mais esse outro lado aqui. Eu faço uma filmagem melhor. Aí, pessoal. Aqui é... Aqui é a frente de sobrado aqui, ó. O que eu tô fazendo aqui. Já concretei. Já concretei essa laje aí. A criança tá brincando lá embaixo ali. Vai? Vai? Vai. Já que eu coloquei isopor. Não. Como é que ficou que for lá? Eu tô chapiscando aqui. Ah. Ficou boa Vamos começar a rebocar aqui já Desliga ali Eu fiz tudo de concreto Concreto Uma ferradinha ali no meio Uma periça Aqui é dois combis Estou fazendo Fazendo Meio de boa Estou fazendo Estou com muita pressão Vai sobrando uns tempinhos Vai dando uns toques Fazendo devagar Estes aí os prédios do Lago Azul ali Apartamento Essa vista que a gente vê daqui Aqui é um lugar alto Aqueles prédios ali Dá pra ver Ele está na metade Ali é mais baixo Que aqui Não que não está aqui Está na metade Está na metade do prédio Está vendo só a metade do prédio Ali é baixada Aqui no que eu moro É mais alto Pertinho Aqui ali no prédio Ali dá uns 500 metros Está vendendo aqui os apartamentos É isso aí pessoal Fica com Deus aí